E chegou a tão esperada black chinesa, aquela black de verdade, o 11 do 11, você já montou o teu PCzão, né? Tá aproveitando aí, pegando placa-manha, rodo, pegando tudo no pressão. Aí chega lá na hora de ativar o Windows, vai pro 2, vai botar umas craqueagem, já era. O PCzão tá lento, aí a culpa aqui é do meu SSD chinês. Queridão, faça o bagulho direitinho, faça a parada certa, tem pressão, tem descontão. O Windows original, teu camarada vai te mostrar aqui nesse vídeo, utilizando o cupom do teu camarada que tá aqui embaixo. Vou deixar todos os links aqui embaixo pra você. Windows 10, Windows 11, vou te mostrar, como sempre mostro pra vocês aqui, né? O pulo do gato pra você pegar o Windows 11 mais barato, pagando o preço de Windows 10, beleza? Então todos listados aqui embaixo com os seus preços já aplicados, beleza? Pra facilitar a tua vida. Então não esqueça de deixar o joinha, vamos conhecer essa parada aí. Então eu já cliquei, já estou aqui no site da GVGMOL, cliquei no Windows 10, meu queridão. Windows 10 Pro, não esqueça disso. Ah, Bruno, eu quero ativar pro Windows 11 Pro, veja qual a versão que você tá pra comprar certinho, beleza? Você comprando aí, você instalando o Windows 10, você ainda consegue, no site da Microsoft, baixar, fazer o teu pendrive bootável, enfim. Instalar o Windows 10, ativa ele, compra ele, deixa ele ativo bonitinho, não deixa ele atualizar pro 11. Ativa ele no 10, aí sim você consegue fazer o upgrade pro 11, fazer a atualização pro 11 e com a chave do 10, beleza? É uma chave, muita gente, muita gente pergunta. Eu tenho essa dúvida bastante recorrente aqui no chat. Comprei aqui, ela fica como? Ela uma vez só, se eu for matar meu PC eu perco? Não, meu queridão, aqui ela fica atrelada à placa-mãe. Porém, eu tenho relatos aí, né? Não só de uma pessoa, mas várias pessoas que compram aqui e já conseguiram utilizar essa aqui em outros PCs, tá? Mas o certo é, ela fica atrelada à sua placa-mãe. Vamos supor que você faça um upgrade, vendeu sua placa-mãe, trocou, ela queimou, aí você tem que comprar outra aqui, beleza? E ela fica atrelada à sua conta aqui, sem problema nenhum. Você vai entrar, você ablogou com o Facebook, você vai pegar lá na tua conta, no histórico, e vai estar lá tua key. Todas as tuas keys, se você comprar, mais de uma, né? Tudo bonitinho, tudo salvinho lá, só você copiar e colar. Beleza, Bruno, agora eu quero saber de preço, quero pagar barato. Vocês viram ali, né? Clicar em Buy Now, aqui na parte de ordem, é como se fosse qualquer outro site. Você pode até botar ele em português, aqui tem a bandeirinha que você pode trocar, né? A parada é, tá vendo aqui? Código promocional, o meu cupom, tá aqui embaixo, bonitinho, né? BR de Bruno Ribeiro, 20. Só que vai ser aplicado um descontão de 30% pra você. É só em momentos especiais, eventos especiais, que a gente vira essa chavinha aí pros 30%. Então aproveite. Eu jogo um apply aqui, ó, e tá lá, ó, de 21 e 82, vai pra 15, tá vendo aqui, ó? 15 e 27. Esse é o pró, esse é o pró. Ó, mais barato ainda se você for pro Windows Home. Aí na sequência, meus queridos, na próxima, dando um Next aí, né? Você tem a parte de pagamento. Eu queria mostrar pra vocês aqui tudo que você consegue, as formas de pagamento que você consegue fazer, né? Facilmente pra gente, né? A gente tem aí de cara aí os cartões, lógico. Mas tem o Paypal, tem Pix, se você quiser pagar no Pix. Eu, pra mim, acho mais fácil, né? Você coloca um QR Code ali, já paga. Ainda mais quando são os produtos baratinhos assim, né? A gente fica mais fácil, né? Você tem o PagSeguro, se você quiser parcelar o Paypal também. Aí você faz a sequência, finalizou o pagamento, automaticamente aqui já vem pro seu histórico. É o seu histórico de compra ali. Aí só jogar nas configurações, isso eu ensino. Todo vídeo meu tem isso ensinando. Mas nas configurações, isso é ridículo. Botou aqui e lá, já atualizou. Aí, Brunão, já instalei o Windows 11. E aí? Compro 10, faço o download. Aí não tem jeito. Aí você tem que comprar aqui certa, beleza? Não tenta, ah, o Brunão falou que eu compro na 10, eu consigo instalar no 11. Tá instalado no 11, não vai funcionar aqui do 10. Então hoje tá saindo por R$31,66. Vamos ver quanto que vai com o nosso cupom. Ó, o BR20. Pode aplicar minúsculo, maiúsculo, tanto faz. Vai pra R$22,16. É uma diferencinha legal, né? Você fazendo essa manobra aí, você consegue pagar mais barato. A diferença de R$10 aí, né? E no final, acaba dando uma diferença. Queria mostrar pra vocês aqui também no detalhe, ó. Windows 11 Home, Windows 10, né? O Pro aí que eu já mostrei. Tem os pacotes Office também. Todos os links estão aqui embaixo. Pessoal, trabalho com a GVG Mall. Já tem mais, pra mais de três anos. Já tem vários vídeos produzidos meus aqui. Dô de cabeça zero. Inclusive, teve um camarada que me chamou aí no e-mail. Recente, esses dias, pedindo auxílio. Falou que aqui não tinha chego. Aí eu fui lá, quando eu fui no tempo de ajudar ele. Não, não, já resolvi aqui. Então, assim, são pouquíssimas. E eu falo pra vocês, cara, que são muitas keys comercializadas aqui. Você vê que a GVG Mall trabalha com vários parceiros. Então, você sabe, pode comprar tranquilo. É uma empresa confiável, né? Eu tô contando isso aqui pra vocês, pra te mostrar. Pô, há três anos, não são dois meses, né? Não tô me aventurando com essa marca aqui agora. Então, é muita gente. É muita gente que me segue, que utiliza e me dá o feedback positivo. Então, comprando aí o Windows, né? Como eu já te falei, pode ser que fique, né? Trocando de placa-mãe, ainda continue com aqui. E o pacote Office, ela fica contigo. Até porque ela é um pouquinho até mais cara, né? Então, as únicas... Pô, mas por que aqui, ó, aqui da Microsoft é tão cara? Que a Microsoft dá suporte, né? Tem um diferencial. Mas é, tipo, que benefício não se compara. Beleza? Então, tá aí mais um eventão da GVG Mall socando a boa aí pra gente. Meu queridão, manda pro teu amigo que tá comprando o PC e vai botar o Windows Pirata. Fala num bot, meu querido. Manda esse vídeo aqui pra ele. E não esqueça de deixar o like que isso ajuda demais, contribui bastante, beleza? Fica com Deus, forte abraço, beijocas no seu coração e valeu. Oh, isso... You crazy mother... Oh, isso... Oh, isso...